Fala a verdade, não é maravilhosa? Olha cada peça! Agora, o melhor de tudo isso é que a Planejamento consegue um preço muito especial em tudo que você está vendo. Que são nomes com muito requinte, muita qualidade, que certamente em outras lojas custam muito mais. Muito mais, com certeza. E não tem a facilidade de pagamento que tem aqui. Em quantas vezes? Dez pagamentos e ainda pode escolher a data da entrada. Vai continuar aquela promoção. Vamos lá, olha, tem um estofado. Não, vou falar da mesa antes. Essa mesa de jantar são seis cadeiras em ferro, um tampo maravilhoso. Olha que sala de jantar linda, gente. Quanto sai? Dez parcelas de? Dez pagamentos de R$179,00. Gente, você... Maravilhosa e com preço bárbaro. Muito, bárbaro mesmo. Agora, se você não gostar de dourado, posso mudar o ferro aqui? Tem outras cores, vem aqui, escolhe verde, azul, aqui vem e negocia com a gente, isso não é problema. O que importa é que a mesa com as seis cadeiras, dez pagamentos de R$179,00. Maravilha. Vem cá, vem ver esse estofado. Esse estofado aqui? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui que nós vamos mostrar que tá sensacional. Olha, olha, olha. Viu? Olha, que delícia que é isso aqui. Sabe quanto sai esse três em dois lugares? Fala, Marquinhos. Dez pagamentos de R$169,00. Te acredita? E pode escolher tecido, hein? Tem mais tecidos ainda. Olha, não tem o que dizer. É muita qualidade, com preço muito bom, com muita facilidade. Se você prima por uma casa bem decorada, daquela que você antes fala, aí como minha casa é linda, eu quero convidar todo mundo, todo dia. Pode vir pra planejamento. Vamos passar os endereços, Marquinhos? A gente tá aqui na Salim Maluf 3007, no Tatuapé, também aqui na Cantagalo 1886, também no Tatuapé, e lá na Joaquim Floriano 931, no Itaim Bibi. Nosso telefone, 822-5909. Gente, dez pagamentos e você escolhe a data da sua entrada. Pode vir. É simplesmente um escândalo.